Oi pessoal do Cifra Club, eu sou a Natália Sandin e esse é mais um quadro do Pergunte ao Professor. E a pergunta de hoje é a seguinte, cantar com drives prejudica a voz? Guilherme Leite. Então, essa pergunta é muito legal e importante, isso porque muita gente tem vontade de cantar usando drives ou já canta usando drives. E a verdade é que os setores mais conservadores da técnica vocal sempre defenderam a ideia de que os drives eram efeitos vocais prejudiciais à saúde. Só que é o seguinte, com o passar do tempo e com os avanços das ciências vocais, alguns pesquisadores que atuam nessa área tiveram a oportunidade de pesquisar e estudar mais a fundo os drives. E por isso hoje, eles são considerados efeitos vocais saudáveis. Mas tem uma coisa importante, eles não prejudicam a voz desde que sejam feitos de maneira correta, ou seja, desde que você saiba, de forma consciente, fazer os ajustes necessários para poder produzi-los. E para isso é fundamental o estudo das bases de técnica vocal e uma musculatura bem condicionada e preparada. Então, resumindo, cantar com drives não prejudica a voz, desde que você saiba fazê-los de maneira correta, ok? E sobre eles, nós vamos falar mais a fundo nas próximas aulas de canto aqui do Cifra Club. Então é isso aí, para assistir mais videoaulas, é só entrar no Cifra Club. E não deixe de mandar as suas perguntas para a gente, ok? Um abraço e até a próxima!